Eu e o Artuzinho pedimos essa reunião com vocês para decidir o que vai ser feito. Amanda. O que é isso aqui? Amanda. Isso aqui deve ser uma reunião de comemoração, não é? Calma, Amanda. Ah? Vocês estão satisfeitos? O corpo encontrado hoje de manhã era mesmo do meu pai, ele foi assassinado. Deram um tiro nele, depois pegaram o corpo dele e amarraram com correntes bem pesadas e jogaram no fundo do mar. Ah, o meu pai, ele ficou servindo de comida para peixe durante dois anos. Parabéns. O pai de vocês fez um excelente trabalho. Você está louca? Você invade a minha casa para falar mal do meu pai? O teu pai não era gente! Ele não era humano, ele era um monstro! Presta atenção. Essa família toda aqui é maldita! Eu quero que vocês tenham o que merecem! Eu quero que vocês tenham o que vocês merecem! Que a vida de vocês seja um inferno pior do que eu estou vivendo! Entendeu? Que cada um de vocês... Tire essa mulher da minha casa! Por que você tem um topete de entrar nessa casa? Na casa do meu marido? Você está pensando o que é o que, Amanda? Uma justiceira? A dona da verdade? Você não tem moral para falar desse jeito do meu marido! Você quase destruiu a vida de meu filho! Você expulsou meu marido da missa pela morte de seu pai! Eu ali li bem que precisava de muita gente para rezar por ele! Não toca no lado do meu pai! Que eu não adinico! O seu pai não prestava! Deram com esses crúculos! Sem moral! E agora saia da minha casa! Mentira! Eu não quero ver gente como você debaixo do meu teto! E fica sabendo, Amanda, que seu amadíssimo pai era um bandido! Cúmplice do Ezequiel! Um criminoso da pior espécie! Aqueles dois eram capazes de qualquer coisa, por mais baixa que fosse! Quem matou seu pai, Amanda, foi o amiguinho dele, o Ezequiel! E agora, Chico, tira essa criatura da minha casa! É do sábio! Vamos embora! Vai, Chico! Vai, vai! Família maldita! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Pronto! A Ju está servindo um belo café da manhã para a mamãe! Finalmente ela entendeu que alimentar o corpo físico é fundamental para o crescimento da alma! E aí, como é que ela está, Laís? Está bem, Guto! Nunca vi uma mãe tão tranquila, aleluia, rari, rari! Sabe, parece até que ela encontrou a luz branca da sabedoria! Que luz branca da sabedoria, Laís? Por favor! Não delira! Bota o pé no chão, finca o pé na terra! Que isso? Está delirando? Chega a mamãe que... Que... Bom, o... O que eu quis dizer é que... O que eu votei é grave? Ah, não! Quer dizer, o... O que o seu tio quis dizer é que... É que a vovó está doente, mas daqui a pouco ela vai ficar boa! Pô, eu estou com saudade da vovó! Será que ela não vai sair nunca mais daquele quarto? Claro que vai, meu filho! Logo, 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 logo ela vai sair! Mas enquanto ela estiver lá, a gente pode combinar uma visitinha para ela! O que você acha? Aí, galera! Não sabe o que você está aprendendo, Gutão? O mar está chocante, bro! O mar está clássico, é, Renato? Pô, pera que eu não vou poder cair hoje, cara! Aí, pai, eu não vejo que você atualiza o seu dicionário jurássico, hein? Você não ouviu o que o Guto disse? Ninguém mais diz que o mar está chocante! A onda, agora, é dizer que o mar está clássico! Sacou, vovô garoto? Vovô garoto? Muito bom, Renato! Muito bom! Cara, com esse, cara! Ô, Cristina! Eu posso não saber todas as gírias mais modernas, mas eu costumo reciclar meu dicionário de gírias! Morou? Então, eu vou ver se atualiza mais essa, pai! Você sabe qual é o seu novo apelido lá na praia? Qual é a parada agora, hein? Eu virei o palhaço na praia, né? Não, não, pai, que isso! Se você não quiser que eu conto, eu conto! Não, conta aí, conta aí! Pode contar, eu sou um cara equilibrado, calmo! Essas coisas não me abalam, absolutamente! Vai, qual é? Qual é o apelido? Vai, você vai ficar meio griladão, hein? Qual é? Pode falar, eu vou ficar lá! Cristina, filho, diz aí qual é essa droga de apelido, vai, fala! Ah, fica frio, coroa, casca grossa! Caroa, casca grossa! Coroa, casca grossa! Coroa, casca grossa!